Beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago aqui para vocês uma lista com jogos para VR E você fica me perguntando aí o que é um VR? VR é aqueles óculos de realidade virtual Onde você coloca na cara assim e começa a jogar o jogo dentro do jogo, entendeu? Então galera se você não tem um VR você pode adquirir um, é muito barato por aí Ou então simplesmente ir no YouTube e pesquisar como é que faz aquele VR caseiro, você tá ligado? Que o brasileiro é foda demais, consegue fabricar isso Então galera se você não conseguir jogar esses jogos, você só vai poder jogar com VR Mas eu trouxe apenas como uma lista de curiosidade, que realmente existem jogos muito foda para esse óculos Então galera fica aí com a nossa lista foda, então já volto Beleza galera o primeiro jogo aqui da nossa lista, o Blade Runner Revelations ou Revelações Ele só vai funcionar com VR e ele é um jogo de onde você é um detetive e busca diversas coisas Desvendar mistérios, conversar com as pessoas e então é isso aí O jogo pega em Android 7.0 ou superior e pesa cerca de 1.9 gigas Vale muito a pena jogar esse jogo, então é isso aí Beleza galera o segundo jogo da nossa lista é o Manifest 99 E mano, esse jogo ele é sensacional, é um jogo de aventura, de mistérios Você descobre várias coisas e conhece vários personagens e joga fluidamente Ele tá pesando cerca de 400 megabytes e pega em Android 7.0 ou superior Não precisa de internet e não precisa de root, pode jogar livremente aí, então é isso aí Vale muito a pena jogar esse jogo também Galera agora o terceiro jogo da nossa lista é o Death Horizon VR Mano, esse jogo de zumbi ele é sensacional, um jogo de ação zumbi Onde você sai matando todo mundo, sensacional galera O jogo ele tá pesando cerca de 245 megabytes e pega em Android 7.0 ou superior Não precisa de internet e nem root e dá pra você jogar livremente aí se você tiver um VR Então é isso aí Beleza galera agora o último jogo da nossa lista Esse aqui é insanamente insano É um jogo de quebra-cabeça e aventura É o que que, oh, é o nome do jogo mano O jogo pesa cerca de quase 900 megabytes E pega em Android 5.0 ou superior Não precisa de internet nem de root Então é isso aí, esse jogo vale muito a pena jogar Um jogo onde você desvenda puzzles Passa de fase, conversa com personagens, você controla uma menina cega E é isso aí, é baseado em histórias antigas E mano, sensacional Se você tiver um VR, nem que seja caseiro Jogue esse jogo porque você vai amar ele Então galera, chegamos a mais um final de OneLista Então se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal E deixa o seu like aí, ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal Mas é mais importante você deixar o seu like Assim o YouTube vai estar percebendo que você gosta dos nossos vídeos E sempre vai enviar novos vídeos pra vocês quando sempre sair aqui no canal E se você não sabia que existia esses jogos pra Android Pra VR, pra criar óculos lá Comenta aqui embaixo Se você tem um VR Gostou desses jogos, baixa aí Testa E comenta aqui embaixo também E se você não tem e vai adquirir um Comenta aqui embaixo também E galera É isso aí Valeu, falou e fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti